O carregador original não é o melhor! Confira nesse vídeo! Hey Velenice, tudo crazer? Sejam bem-vindos, eu sou o Tirrei Pivoné e você está no Tirrei Tutorial. Galera, muito foi me pedido para falar sobre carregadores, em especial o da Motorola. E vamos aos testes, eu estou com vários carregadores aqui para mostrar para vocês e falar para vocês. E eu falo, o original não é o melhor! E eu vou provar para vocês. Vamos aos detalhes, primeiramente eu estou no gerenciador de bateria, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês qual que eu estou usando. Num celular Motorola G8 Power, com um gravador de tela, como vocês estão vendo o vídeo, ligado, então ele vai cortar um pouco da bateria, e a iluminação e afins. Vamos lá galera, a iluminação está aqui em mais ou menos 80%, não mostra o porcentagem. E vamos aos testes galera! Eu estou com um carregador original da Motorola e um cabo original da Motorola. Eu estou com um carregador e um cabo comprado na Wish, esse é para ser de até 100 watts, 100 volts, e o cabo de 100 volts também. Eu comprei um cabinho curtinho por causa do valor mesmo, para economizar um pouco. Eu estou aqui com um carregador da Xiaomi, gente, o carregador da Xiaomi, o original da Xiaomi, o original que veio junto com o celular. Lembrando que esse carregador da Motorola veio junto com o celular também. Estou com um carregador fast, carregador rápido com adaptador tipo C, porque o meu é C e aqui tem um V8. Esse aqui eu comprei na assistência técnica, o quem mora em Manorribas eu super aconselho comprar lá. E eu estou com dois cabos aqui, dois cabos USB, um de 25 watts e um de 35. Eles são exatamente iguais em relação ao formato e a cor, porém, um é 25 e outro é 35. Aqui eu comprei o de 25 na assistência técnica e um carregador turbo original da Motorola, comprado na assistência técnica também. Vamos aos testes galera! O primeiro teste a gente vai testar aqui para vocês verem o carregador fast, comprado na assistência técnica. Lembrando que essa minha tomada aqui, estou usando ela, está com um pouquinho de problema. Então, conforme eu mexo aqui, ele não funciona. Não é o carregador, é a tomada, tá? Eu não consegui usar outra. Porém, esse carregador aqui, gente, ele tem uma luzinha. Essa luzinha indica se o carregador está ligado ou não. E, quando você conecta, vamos lá. 3.7, 3.8, 4.4, 3.8, 4.4, 8.63, 8. Tá, 3.863, o máximo, não quer dizer que o carregador é ruim. Quer dizer que, para o Motorola, ele não é o mais aconselhável, tanto que eu estou usando um adaptador, que corta um pouco da bateria. Então, não quer dizer que é ruim. Vamos ao segundo teste, galera. Xiaomi, carregador da Xiaomi, gente. Com o carregado original, tá? Eu fiz os testes mais cedo hoje, galera, sem ter o gravador de tela. Então, ele dá uma diferença considerável. Vamos lá, 3.96, já superou o rápido comprado na assistência. Como eu falei, não é ruim, é que para o Motorola... Ou seja, 3.9. 3.9, não está bem conectado. 3.9, 3.994. Será que chega a 4, gente? A 4. 4.002. 4.002, tá? 4.003, o máximo que vai chegar é isso. Às vezes, nem chega a isso, né? O máximo que ele está dando é 3.94. 4.003, é o comum dele no Motorola, usando o Xiaomi. Vamos a outro teste, galera. O meu carregador de 100. 100 watts, com cabo de 100 watts. Isso aqui eu vou ter que aproximar aqui, gente. Essa tomada está com um problema. Esse também tem uma luz, tá? São quatro portas USB, tá? Quatro portas. Todas elas 3.1, né? Que é 100 watts e 3.1, com o cabo de 100. Deixa eu aproximar aqui o celular para vocês verem. E vamos lá. A tomadinha está meio ruim aqui. Conectei. Uou! Tá! Tá subindo. Tá subindo bastante. 3.9, 4.05, tá? Essa tomada aqui. Vamos lá. Deixa eu girar e colocar de novo, porque às vezes ele tem que dar um descanso. Lembrando que já carregou ali um pouquinho, né? Vamos lá. 3.97. 4.21. Agora ele, com o gravador de tela, nessa configuração, estou usando ele com 4.35, então já superou o da Xiaomi. Ele, sem o gravador de tela, normalmente ele chega a 4.1. 4.1, não 4.01, tá? Por causa do carregador agora, ele está batendo menos e tal do gravador de tela. Vamos colocar outra entrada. Mas o normal dele, ele, ó, 4.12, 4.20, 0.28. Vamos colocar na outra entrada. Mas esse aqui, sem o gravador, ele bateu 4.1, tá? 4.1, alguma coisa. Tá? 4.15. Vamos lá, gente. 4.15, 4.39. Então já superou o Xiaomi. E ele superou o Xiaomi, ó, 4.43. Nossa, tirei bem na hora que tinha subido para 4.3. Com o gravador de tela aqui, ele não vai chegar muito. Então tá, né? Vamos a mais um teste. O carregador original da Motorola, comprado na assistência technical, usando o cabo que eu comprei também na assistência technical, que é o de 25, o de 25 watts, tá? Volts. Beleza, galera? Vamos lá ao teste. Gente, presta atenção que essa parte é muito importante. Vocês prestem atenção, gente. É muito importante. Turbo Power conectado. Ok? 3.8. Ué? Mas é turbo e tá parecendo turbo. Calma. Não é ruim. Eu vou mostrar para vocês mais para frente como ele é bom. E vocês vão se surpreender. Presta atenção. Então ele bateu 3.8. Foi o mais baixo de todos, tá? Vamos lá. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos colocar o de 35, então. Vamos colocar o cabo de 35, né? Beleza? Vamos colocar o de 35? Turbo. 3.8, 3.9. Uma leve diferença. De 0.01. Melhorzinho. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, então. Vamos continuar com ele. Né? Vamos continuar com ele. Vamos usar o cabo original da Motorola. O que veio mesmo com o celular. Opa! Continua em 3.8? Mas, Tirei, o que você tá falando aí que a assistência técnica é boa, eles vendem de produto ruim? Não. Não vende produto ruim. Eu vou mostrar para vocês o porquê que eu tô falando que o produto é bom. Não é promote aqui, não, gente. Não é promote, não. Eu só tô falando do produto mesmo que eu comprei. Então vamos fazer o seguinte. Agora vamos pegar o que todo mundo quer saber. O cabo original da Motorola com o carregador original da Motorola. Galera, calma que não é o último. Tem mais um teste que vocês vão ver, gente. Depois desse tem mais um pequeno teste. Muito bom, gente. Vocês vão perceber o teste aí. Turbo Power, 3.7, 3.6. Lembrando que a bateria já subiu 1% nos testes. 3.78. É, galera, essa tomada deve estar meio ruim. Porque ele bate 4. 4. Vamos lá, 3.9. Tem que esperar um pouco, né? Para ele, conforme ele vai subindo. Tá? Mas ele subiu já para 3.9, 3.1. Lembrando que tem tudo esse esquema aí que é o gravador de tela, iluminação, isso, aquilo, aquilo. O outro, a minha tomada aqui não está bacana. 4. Bateu 4. Ele chega a 4.1 sem o gravador de tela, ele chega a 4.1, tá? 4.05, 4.07, 4.7, 4.07 até 4.1. Ele é o normal. Lembrando que, um detalhe, gente, não é porque o carregador é de 100 watts que tem que chegar a 100. Ele é 100 watts para carrega coisas maiores. O celular vai chegar no máximo a 5, por aí, dependendo da configuração e tudo mais. Então, vocês viram que o original da Motorola, ele é um pouquinho melhor, mas aqui no nosso teste, né? Está batendo 3.9 agora. Por quê? Por causa do gravador de tela e tudo mais, mas eu testei, eu tenho todos os prints aqui. Quem quiser os prints dos testes oficiais, sem o gravador aqui, me pede lá no Instagram, que é arroba.threipiponê, tudo junto. Eu vou deixar aqui embaixo, gente, é o meu Instagram. Me pede os prints lá, que eu mando os prints para vocês lá no Instagram. Vamos lá. Então, vamos ao último teste que vocês não perceberam, mas eu não fiz ainda. Vamos fazer agora o último teste, gente. Último teste que é, basicamente, esse carregador, que é o da assistência técnica, com um cabo de 100. 100 watts, volts. Vamos lá, galera. Vamos aproximar o celular, né? Lembrando de todas as configurações que eu estou usando e também o gravador de tela. Vamos lá. Turbo Power. 4.7, 0.7, gente. 4.8, 4.92. Olha lá. 0.92, desculpa, eu falei errado. 4.09. Ou seja, o carregador... Olha aqui, galera. É o carregador que eu comprei na assistência técnica, ó. Superou o original da... Ó, 4.1. Com o gravador de tela bateu 4.1. O original não bateu 4.1, 0.8, 0.9 com o gravador. Ó, 4.11, gente. 4.11. Tem noção disso, gente? 4.11, 13. Tá subindo mais. Por quê, galera? E eu vou explicar o que que acontece, então, no caso. Então, a gente chega ao resultado que dos carregadores que eu tenho aqui, o melhor foi eu comprar na assistência técnica, porém, um cabo de 100. Então, acontece que o Motorola, o Solar, ele não está reconhecendo o cabo original, né? Com o carregador original. Tanto que vocês puderam ver que eu fiz o teste desse aqui, né? Ah, esse aqui com o carregador original da Motorola eu não fiz, né? Vocês puderam ver que o cabo... Agora eu não me lembro se eu fiz, mas vamos lá, gente. Vamos colocar esse aqui, né? Com o cabo original da Motorola. Ó. Aqui dá pra ver que é diferente, tá? Tá vendo? Os comprados, ele tem uma marquinha aqui mostrando a voltagem. Esse não tem. Esse é o original. Opa, saí do gerenciador sem querer. Vamos lá, gente. Ó. 3.9. 3.9. Vocês podem ver, gente. Esse carregador aqui, com o cabo de 100, ele bateu 4, 4.0, né? Ó, bateu 4.0 agora. Tá chegando mais ou menos a voltagens comum. Porém, o cabo original da Motorola, que veio junto, tá maior. Tá maior que o cabo da... Desculpa. O cabo original da Motorola... Eu me perdi aqui, gente. Passou um carro aqui. O cabo da Motorola, o que veio, ele tá batendo uma voltagem menor. Então, o que que acontece? Acontece o seguinte. O celular não tá reconhecendo. Simples. Então, basicamente, o melhor é esse, que é comprado na assistência, com cabo de 100. E quem mora em Manó Ribas e região, que é no Paraná, é só ir lá na assistência técnica ou lá, que eu super aconselho. Gente, não tô fazendo publi, não, gente. Eu só tô falando que o produto é bom. Eu falei lá no começo que ele não tava batendo lá. Vocês acham, nossa, o produto não é bom. Gente, superou todos. Ele superou todos, porém, com um cabo um pouquinho maior. Em relação à voltagem, né? O tamanho também. Em relação à voltagem, o cabo também... Ele... O tamanho do cabo também influencia um pouco. Sim, influencia um pouco porque ele é um pouco menor. E a energia chega um pouco mais rápido também. Ele também influencia um pouco no tamanho. Porém, é isso, galera. Então, quer dizer que o tamanho do cabo, em relação à voltagem, é um pouco melhor pro carregador. Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, por favor, gente. É de grátis. E o te ajuda muito. Eu, me ajuda muito. Pra mim, te ajudar mais. Então, obrigado. Até a próxima. E tchau! E tchau!